o ato eu sou o vlad oliver bom meu mouse travou aqui agora pouco e eu acho que não consigo mais mostrar o que eu tava tentando mostrar até agora para vocês aqui deixa eu ver é que o operation modifiers cru deveria me mostrar isso aqui realmente de vez em quando a gente entra numa nos barracos né que o modifiers cru é isso que eu queria mostrar vejam só como é que se obtém isso aqui só que é o tal do eu ou seja a rodinha do meu mouse com o screw eu consigo é eu consigo avaliar ele ele me liga e ele desliga cada uma dessas operações é isso que ele tá fazendo em última análise ok e a gente está vejam que perco tudo né mas vamos tentar reproduzir isso aqui eu vou confessar vocês que ainda sou só verdinho nesse negócio para dar um que bevel que essa é a primeira coisa que nosso amigo faz é para demonstrar e depois não que eu eu tenho mirror array aqui é se eu não me engano me deixa eu ver assim eu tenho o bicep molde se eu clicar de aqui eu tenho os vários modificadores eu quero esse bicep molde vou clicar aqui pulso e não vai acontecer nada a princípio que princípio não acontecerá nada porque não tem nada acontecendo bom o que que eu faço aqui é vou vir aqui com o meu esse meu botãozinho aqui é shift a mexe cube vou colocar um cubo aqui que eu ok é vou sair daqui para não me causar problemas clicar aqui nos dois aqui shift que eu posso ok então vejam agora eu consigo ver a atuação do bicep que eu vejo só ok g y então aham então ele funciona como um um milho né ok esse aqui é um milho eu dou um shift de aqui eu coloco um segundo operador por aqui é se eu clicar em dois nos dois aqui shift que o pulso aqui está a minha operação ok é mais ou menos isso que eu fiz lá no que que tá acontecendo está acontecendo que eu tenho uma pilha de operadores aqui como vocês podem ver essa pilha de operadores pode ser gerenciada esta é a ideia básica ok agora essa ideia básica é incorre em problemas se eu vier aqui vejam modscroll toggle esse modscroll toggle vejam que sumiu um dos coisinhos aqui o que ele está fazendo ele não está fazendo nada além de intercambiar entre um um bolinho e outro entre uma operação e outra aqui aqui dos operadores não é aqui este é o problema que eu vejo é aqui no operation modifies aqui sim mas eu tô na lista errada que eu é a operação que eu fiz foi o bicect a segunda foi o corte a terceira foi o outro corte a o bivel tá por cima de todos eles e aqui está o mirro completado ok isso aqui funciona bem quando você tem imagine você você fazer um um objeto bastante complexo cheio de corte cheio de não sei o que não sei o que lá você já não entende mais ok se você já não entende mais qual é a sequência pilha de modificadores que você aplicou você ter como gerenciá-los é muito bom mas volto a insistir não é esse modscroll é este modifiers cru aqui ok bom acho que que isso explica nossa roda da fortuna por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo